Glórias a Deus pela sua preciosa vida, que Deus te abençoe farta e poderosamente em mais uma oração da meia-noite. Talvez você está me escutando na madrugada, durante o dia, durante a noite, esse momento que você recebeu esse vídeo, essa oração. Prepara o teu coração porque Deus quer falar contigo. Eu quero orar pela sua preciosa vida, junto contigo, levantar um clamor forte, a fim de que os milagres se materializem na tua vida. Deixa eu te dizer, o segredo é descansar, o segredo é confiar em Deus plenamente. E é isso que você deve fazer, colocar a sua vida em Deus. Coloca as suas petições, coloca tudo aquilo que você tem desejado, as ansiedades, as dúvidas, aquilo que está trazendo preocupação, inquietação, perturbação na sua mente, na sua alma, no seu coração. Ei, a Bíblia nos revela que o melhor de Deus está por vir. Descansa, confia nele e o mais ele fará. Ele quer ouvir a sua oração. Crê que todas essas coisas que você está passando nesse exato momento, estão te impulsionando, estão te levando para o destino. Tão sonhado, tão projetado, tão desenhado por você. Você fez um esboço, você escreveu, aleluia. Você pensou, desejou, buscou de Deus resposta e Deus te trouxe aqui para te revelar. Deus te trouxe aqui para te falar nessa oração. Estou preparando a quieta tua alma. Essa muralha vai ruir, vai sair todo impedimento, todas as impossibilidades, porque hoje eu abro a porta pela fé. Creia, receba que Deus está desenhando e escrevendo junto contigo o destino para a tua vida. Aleluia! Não vai ficar desorientada. Ei, está preocupado com o que, meu irmão? Deixa o milagre de Deus acontecer. Deixa o milagre de Deus se manifestar. Deus não mandou você ir. Deus não mandou você fazer. Deus não mandou você executar. Aquieta tua alma, confie em Deus, o mais ele fará. Creia, siga em frente. Avante, Israel, porque o Senhor é contigo. Sabe? Às vezes, o medo, as preocupações nos paralisam ou, às vezes, muitas das vezes, nos levam para destinos contrários à vontade de Deus. Escuta, olha muito bem para cá agora, porque Deus quer falar contigo. Ele te trouxe aqui para falar com você. Você não tem pedido? Fala comigo, Deus. Me dê uma resposta. Deus quer falar contigo. Deus disse para Jonas, Jonas, vá para Nínive. Jonas era profeta de Deus, vaso de Deus. Só que ele já sabia o que Deus estava desenhando para aquela cidade, para aquela localidade. Jonas já sabia o que Deus queria operar naquele lugar. Eu sei, você está fazendo planos, você está pedindo a Deus uma resposta, mas Deus já falou contigo. Deus já te mostrou. Deus já confirmou. Aleluia! Você consegue contemplar e visualizar. Você conhece Deus. Aleluia! Você sabe para onde Deus está te conduzindo. Você sabe que na presença de Deus é o lugar de segurança, é o refúgio. Aleluia! Você sabe que com Deus você vence. E Deus está te chamando para ficar firme, constante, buscando a sua face. Você sabe que na olaria de Deus, na presença de Deus, aleluia! Usando a sua fé, manifestando a sua fé, vai acontecer o que ele tem te prometido. Está fugindo de quê? Não fuja da presença de Deus. A presença do Senhor é o melhor caminho que você deve trilhar, caminhar. Deus está te chamando, Deus está te dando mais uma chance, mais uma oportunidade. Aleluia! Esse é o tempo de vivermos o extraordinário, porque o amanhã pertence a Deus. Aleluia! É hoje, é já, é agora. É momento de reconstruir a sua vida. É momento de viver o sobrenatural. É momento de viver o cumprimento das promessas de Deus. Não paralisa, não descansa, porque Deus está trabalhando e Ele quer caminhar contigo. Aleluia! Aleluia! Ele já desenhou o seu destino. Fica firme, creia e obedeça a palavra de Deus. Deus, tudo vai acontecer em seu determinado tempo. Continue marchando, caminhando. Está logo ali, ó. Aleluia! Deus disse para Jonas, vá para Nínive. Só que Ele foi para Tarse. Você conhece talvez a história. Uma tempestade. Jogaram ele no mar e um grandioso peixe engoliu Jonas. Sabe? Essas lutas, esses problemas que te engoliram, você não consegue enxergar a saída. Você não consegue visualizar para onde esse problema está te levando. Ei! Mas talvez essa seja uma oportunidade de Deus. Meu Deus do céu, sinto algo me envolver aqui nesse lugar. Eu estou tomado pela glória de Deus. Eu estou todo arrepiado. Meu Pai eterno. Talvez isso que está te engolindo, meu Deus do céu, seja a oportunidade de Deus de você se reconciliar, de você se humilhar, de você se quebrantar, de você orar, de você pedir perdão a Deus, de você falar, Senhor, eu errei. Senhor, eu fiz escolhas erradas à beira do caminho. Me dê mais uma chance. Eu quero voltar ao seu cuidado, aos seus braços de amor. Me perdoe. E foi essa a atitude de Jonas. Aquele grandioso peixe engoliu Jonas. Mas ali ele falou com Deus. Ali ele suplicou por misericórdia. Ali ele entendeu os designos de Deus. Aleluia! Aquele grandioso peixe que engoliu Jonas não foi para a morte. Meu Deus do céu! Aleluia! Se esse problema fosse para te matar, se esse problema fosse para sufocar os dons, talentos e tudo aquilo que Deus já te entregou, talvez você já tinha morrido, porque para morrer basta estar vivo, é ou não é verdade? Até dormindo a gente pode partir, até se alimentando a gente pode se engasgar. Se fosse para Jonas morrer, a tempestade levava ele. Quando jogaram ele fora do barco, ele morreria afogado. Ei! Talvez existe algo que está engolindo e você se sente engaiolado, engessado, paralisado, amordaçado, não sabe para onde ir. Esse é o momento de você clamar. Esse é o momento de você falar com Deus. Esse é o momento de você se reconciliar com o Criador da tua vida. Talvez isso que está te engolindo está te levando para o teu destino. Meu Deus do céu! Porque Jonas estava fugindo do propósito de Deus. Porém, quando o peixe enviado por Deus engoliu Jonas, aquele peixe estava apontando Jonas para Jonas o seu destino. Fazer a vontade de Deus, viver as promessas do Senhor, executar os planos de Deus. Eita, Deus maravilhoso! Ele se reconciliou com Deus e Deus teve misericórdia dele e usou ele com grande poder. Eu quero declarar nessa oração da meia-noite o perdão de Deus sobre a tua vida, a reconciliação. E se prepare porque o seu destino, a caminhada, a jornada, a sua vida será uma vida de propósitos, uma vida de realizações, uma vida de mover do Senhor, uma vida de garra, de plenitude, de conquista, de sucesso. Vai recebendo aí porque é profético. Estou sendo profeta de Deus na tua vida nessa oração da meia-noite. Meu Deus, eu quero orar por você. Eu quero clamar junto contigo. Você recebe essa palavra? Então já escreva nos comentários para dar legalidade a essa palavra. Senhor, me leve para o meu destino. Senhor, me leve para o meu destino. Deixa Deus te conduzir até o destino que Ele sonhou te entregar. Eu sei, eu sei que às vezes a gente tenta resolver, às vezes a gente tenta tomar atitude sem a direção de Deus, mas Deus está falando com alguém aqui. Aquieta tua alma, descansa o teu coração. Deus está trabalhando. Deus não dorme e vai te conduzir até o lugar certo. O lugar da provisão, o lugar do socorro, o lugar do cumprimento da promessa. Eita Deus, aleluia. Você recebe? Deixa eu orar por você. Já deixou o seu like? Já deu a sua curtida? Já fez o seu pedido de oração? Lá nos comentários. Faça isso, se assim você desejar. Já se inscreveu no canal? É de graça. Não custa nada. Tem um botão vermelho aí embaixo. Clica nele. Vai aparecer um sino do lado. E você vai clicar no sininho em todos. Tá bom? Então, te aguardo para a oração do dia às 5 horas da manhã. Coloca o seu despertador. Tem sido uma benção. Deixa eu te abençoar para você tomar posse e viver essa realidade em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos. Nós te glorificamos porque o Senhor é fiel, maravilhoso e grandioso. Muito obrigado por essa palavra profética. Eu tenho certeza pela fé que alcançou o alvo. Penetra, Senhor. Em nome de Jesus, confirma essa palavra. Testifica a fim de que o teu povo, a tua filha, o teu filho venham viver o extraordinário. Senhor, o destino, a caminhada, a jornada, os sonhos, os planos, as promessas. Tudo aquilo que o Senhor tem falado ao coração deles. Que venha, Senhor, se confirmar. Que venha dar certo. Que venha acontecer. Que haja perdão, reconciliação, transformação, libertação com essa palavra. Com essa oração. Porque o seu povo tem se colocado em ti nessa hora. Toque, Espírito Santo. Faz a tua obra. Libera os caminhos. Tira todo o entrave. Lança por terra as muralhas, as dificuldades, as impossibilidades. Porque eu profetizo. Eu declaro em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portas abertas para que eles vivam os milagres e as promessas do Senhor. Nesse tempo estabelecido pelo Pai. Louvado e exaltado seja o teu nome. Receba a sua bênção, o seu milagre, nessa poderosa oração da meia-noite. E você diz, eu recebo, eu tomo posse. Em nome do Senhor Jesus, graças a Deus. Graça e paz. Amém. Obrigado.